Pessoal está tudo bem, tenho aqui o Henrique Leal, no canal que estão a ver, tenho aqui um amigo, Israel, queria apresentar os seus canais, estamos aqui a elaborar uns projetos e umas ideias novas, tenho o vídeo do 3KPMV do canal YouTube e o Henrique, o canal de Henrique Leal. Portanto, pessoal, preparem, se vai vir muitas novidades em breve. Estamos a elaborar aí uns projetos, estejam de olho aí no que é que vai acontecer, esta dupla aqui, Dynamic Duo, vai aparecer alguma coisa nova por aí. Estejam atentos. Peace.